Você não existe. Olha a sua mão, cara. Daqui a pouco isso sai. Da mão. E da cabeça. Quando eu tenho Alice nos meus braços, sai. Alice nunca tá nos seus braços, cara. Pergunta pra ela. Perguntar o que é? Você fica com ele? Responde pra ele. E aí? Fica? E aí? Perdeu a língua? E você, educação? Só uma pergunta. Que eu não quero responder. Ah, tá com medo de escolher? Ela não tem que escolher. Escolher o quê? Agora ficou tolinha, né? Deixa ela, cara. É, me deixa, Pedro. Eu tô te segurando? Tá. Muito mimada mesmo. Muito grosso mesmo, né? Princesa, não fala assim. Princesa, deixa de ser confusa. Eu não sou confusa. Ah, eu que sou, né? Claro que é. Uma hora disse que nunca vai jogar. Agora... Eu vou pro outro lado. O lado negro. Quem te disse? Melhor vocês parar. Você não manda em mim. Nem quero. Então me deixa. Deixo. Chega, né? Faz tempo que você entrou? O suficiente pra saber que aqui não é lugar e muito menos hora pra vocês discutirem. Quem tava discutindo aqui? Ninguém. Todo mundo pra fora da sala. Aqui vai ter aula e não é da turma de vocês. Vamos. Corre atrás do prejuízo. Tô tentando. Tem certeza que é desse jeito? Você tá tentando? Você não tá levando muita fé nessa história? Você tá falando do Binho? De quem mais? Tranquilo, cara. Eu tô ligado. Não. Com o Binho é melhor ficar duplamente ligado. Tá, eu sei. Tá bom. Mas também ele só me deu a liderança da Matilha porque ele... A Matilha? É, como a gente chama o grupo. Engraçado. Por quê? Não, porque o coletivo de Lobo é a Cateia. Tá, não importa. Ele só me deu a liderança porque ele queria que eu jogasse com eles, entendeu? Não, 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 não. Tem muito mais coisa nisso. Ele tá querendo alguma coisa. Fica frio que eu sei. Aí também sabe o que ele quer? Não. Não, mas também não me importo. Daqui a pouco eu vou ficar sabendo mesmo. Tudo bem. Só espero que o preço pra jogar com ele não seja alto demais. Eu dou meu jeito, Diego. Tá? E o Binho não é tão ruim quanto ele pensa, não? Hum, tá bom. Bom, faz o que você achar melhor. Eu tenho mais coisa pra pensar do que esse jogo. Tipo? Tipo eu vou cuidar da minha vida sem orelha. É, hein? É, Pedro. É, sem falar nada. Eu preciso fazer uma coisa. Que coisa? Eu não vou falar. Tudo bem. Beleza. Só que eu vou precisar de ajuda. Pra quê? Pra sair do colégio antes de anoitecer. Ah! Pra isso eu sirvo, né? Ah, você vai ajudar ou não vai? Ajudar eu ajudo. Mas? Mas eu acho que você devia falar a verdade pro Jonas. Você? Tá me dizendo isso? Que experiência própria. Não, não vai rolar. Não vai rolar, Pedro. Tem que ser na muda. Não vai rolar. Então, você deve sair. Não vai rolar. As recordações constantes de olhos azuis lindos, olhos azuis cheios de amor, a boca desenhada para ser beijado, os beijos que o conde não pôde dar, princesa pense, jantar com o conde Hoje Alice, sabe o que eu acho que a gente tem aqui? Nossa, que lindo! Eu sei Comprou onde? Eu não comprei Miguel? Ai, veio com cartão Deixa eu ver! É, o cara sabe como conquistar Amiga, que romântico! Ué, você não é pessoa que diz pra todo mundo que não quer se envolver? É, com cara sem romantismo não, muito obrigada É o conde? Sei Não? Sabe o que eu acho? Curte esse momento, que tá bom demais, sem pensar quem é quem Olha esse vestido! Minha cara, não é? Minha cara de qualquer garota, né? Ai, Carla, olha isso Olha só Meu Deus, parece ouro Uma trança A porta tava aberta? Tava Você tá linda Vem cá Como é que você sabe que as minhas flores prediletas são essas? Porque você é minha princesa Tinha que ser orquídea É comida Sei tudo sobre você Você sabe tudo sobre Alice ou sobre a princesa? Uma não existe sem a outra O que foi? Eu tô confusa Com o quê? Eu não sei quando você fala comigo ou com a princesa E faz diferença? Muita Porque eu não sei quando é sério ou quando é brincadeira E? E eu quero saber, Miguel O que importa se é real, se é jogo Eu já disse É real E é jogo Assim eu fico muito confusa Eu não quero Nem eu Eu só quero a minha princesa A minha Alice Você leva isso muito a sério, Miguel Eu perdi muito tempo sem ter você Eu não sei Nem eu sei se você tá ponta pra ser feliz comigo Não era isso que eu ia dizer Mas é o que você precisa dizer É jogo agora? Pense A princesa janta com o conde Um jantar que ele espera há séculos de séculos Ele encontrou com ela de novo Depois de muito vagar e muito sofrer Ela é a razão da vida dele Vida? Quase vida Ela se completa quando eu encontro você, minha princesa Eu não vou fazer mais perguntas Eu vou viver nosso momento, conde É só isso que eu quero Viver um momento feliz Viver um momento mais que perfeito com você A nossa música A nossa música A nossa música Boa noite. Eu vou numa festa? É lindo, não é? Combina com você. Você tá passando mal? Por quê? Eu achei que você ia cair matando em cima do vestido. É bonito. Ih, chama o médico. Chama mesmo o que você vai precisar. Como? Olha. Peraí, uma li... Roberta, você tá noiva? O Diego que me deu. Não, eu sei que é ele, mas... Ah, não, de compromisso. E você vai usar? Ah, eu quero usar. Meu Deus. Por quê, Alice? Eu sou uma garota como outra qualquer. Não, não, tudo menos isso, Roberta. Tá bom, eu não sou. Mas eu amo o Diego e se isso vai fazer dele uma pessoa mais feliz. Qual o problema? Não, problema nenhum. Eu acho tudo de bom. Se você me zoar... Eu não vou te zoar. Ah. Tá. Então fala desse vestido aí, do Miguel. Depois disso aí ficou sem graça. Não, não ficou nada. Pode falar. Tá. Roberta, ele sabe tudo que eu gosto. Ele me trata como eu sempre sonhei, mas... Mas não é o Pedro. Não. Sabe, quando a gente tá jogando, eu acho o máximo quando ser apaixonado por mim, me achar tudo de bom. Mas e quando é só o Miguel? Eu continuo achando o máximo. Eu tô com luz, amiga. Não é o tempo. Pra quê? Pra esclarecer essa confusão. Sabe quando a gente deixa a comida desandar? Não. Tá. Então, você sabe quando você tá escrevendo a letra de uma música e parece que ela não tá fazendo sentido nenhum? Hum, não sei. A gente tem que parar, esfriar a cabeça e continuar escrevendo. Exatamente. É, falando assim, parece fácil, né? Ah, não pode ser a coisa mais complicada do mundo. Não, sabe o que vai ser complicado mesmo? Você sair por aí, com esse anel, e todo mundo te zoando. Não! Uau! Quer ver alguma coisa? Nada. Alguém? Eu tava só olhando, Miguel. Pedro não tá aqui. Eu reparei. E eu reparei que você tá aflita. É? Eu te conheço, lembra? Não aconteceu nada. Ótimo. Vamos dar uma volta depois do almoço? Eu não posso. Por quê? Eu posso contar depois? Claro, princesa. Você quer uma água ou um suco? Não. Agora não dá, tá? Ela tá diferente. Reparei. Problemas? Ainda não sei. E não vai saber? Agora eu vou só observar. Diz um pense e manda ela contar. Não joga assim. Mas eu não dou a mínima. Sua cara de ciúme te entregou. Quando falo com alguém. Mas tudo bem. Eu sou assim. Voltou? Mais ou menos. Veio só a cor? É. Coisa séria? Muito. Você não quer dividir? Agora não. Pedro, você vai me deixar de fora de novo? Você já tá de fora. Porque você quis. Não me provoca. Não tô bem. Eu só quero ajudar. Já ajuda ficando de fora. Deixa eu ficar com você. Deixa eu ficar com você. Você tá bem? Mais ou menos. Posso ajudar? Quer companhia? Eu só queria conversar com você. Tá tudo bem entre a gente. Fico feliz. Vamos dar uma voltinha no jardim? Ela tava falando comigo. Se vocês quiserem, eu posso sair. Não, não, não. Desculpa. Não é nada com você. Ah, é com ele? Não. Claro que não. Eu não vou falar da minha vida com você. Então fala pra mim. Não, hein? Nem que eu... Leva na cantina um suco de uva pra mim e um de laranja pra você. Pode ser? Não quero suco. Você vai deixar minha irmã sem companhia? Por que não leva você? Porque ele vai dar uma volta comigo. Vamos. Tchau. 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 Tchau.